Eu tenho um desafio pra você. Só pra fazer uma corrida valendo uma passagem pra Londres? É eu contra você? Não, é com a Rosângela, que é medalhista. Ai, meu Deus. Acho que não vou nem arriscar. Tem um jeito mais fácil. Que jeito? Com os cartões caixa. Basta usar que você concorre 800 cartões pré-pagos e 34 viagens com acompanhante 2012 para Londres, com tudo pago. Quanto mais você usar, mais chances de ganhar. É promoção desafio cartões caixa. Participa. Tchau.